E aí pessoal tudo bem com vocês espero que sim pessoal vídeo de hoje bora fazer um box aqui desse fone de ouvido BWFY-E8 pessoal fone de ouvido assim que o pessoal gosta bastante por que a Blitzwolf é uma das melhores marcas de desses fone True Wireless aí né o TWS no mercado pelo menos para mim os da Xiaomi são bons mas da Blitzwolf para mim são melhores eu tenho o FY-E3 pessoal muito bom mesmo som ótimo grave top e vamos fazer um box desse aqui para mostrar para vocês a caixa desse o som é realmente bom então bora lá depois da vinheta e aqui pessoal nós temos as especificações dele né Bluetooth 5.0 bateria de 40 miliampere cada bateria da AirBuild que no caso é cada cada fone né que são dois e a caixa dele tem bateria de 500 miliampere que não sabe pessoal a caixa desses fone True Wireless TWS sei lá como é que fala a maioria delas carregam o próprio fone ou seja você usa o fone quando você volta para base dele ele tá carregando lá depois quando a bateria da base dele acabar você carrega ou seja você consegue um bom ciclo de carregamento aí sem precisar carregar ele no caso então bater transmissão range que a transmissão que pega né provavelmente aqui eu não sei como que fala isso aqui e ele fala que ele tem um playtime de mais cinco horas né de seguidas então a caixa dele é normal como todo produto da Blitzwolf esse verde branco que é o nome do produto eu peço que já testei pessoal o fone e vou falar logo depois que nós temos manual dele aqui também aqui nós temos o fone ele já tá aqui dentro só que ele não vinha aqui dentro ele ele vem fora ele vem nesses buraquinho aqui ó e aqui no caso não tem muita coisa vai ter aqui o cabo USB para você carregar a base dele você conecta no computador e nele para carregar a base junto com o fone e aqui a gente tem um par de de borrachinha próprio para o fone caso aqui vier ali não for muito boa para vocês mas ele tem essa opção de testar as outras aqui então bora guardar aqui testar o fone então né pessoal e aqui caixa dele bem simplesinha mesmo é bonita preto e cinza fica muito bonito e e aqui está o bichão pessoal bonitão né caixa dele é muito bonita tá o fone ele é assim mesmo esse parte maior aqui de baixo e a caixinha dele pessoal tem tipo um imã aqui qualquer coisa qualquer coisa ela já e a festa já muito bom né também ajuda bastante e a base dele aqui tá carregado no máximo pessoal que vocês podem ver quando abre ela mostra a porcentagem de carregamento se coloca o fone de ouvido aqui dentro ele vai começar a carregar a caixinha bem bonita mesmo andar bem viu aqui nós temos o fone pessoal já tá piscando aqui porque ele tá procurando o bluetooth do telefone né e então bora testar agora só acabei de testar o fone aqui posso dizer para vocês que o som dele é muito bom pessoal são muito limpo tem um grave bom o volume no máximo muito alto mesmo 4x ficar surdo coloquei mais ou menos aqui na metade estava bem alto é o grave muito bom a qualidade de som perfeita limpinha e posso dizer para vocês que é um dos melhores fone que eu já testei que para vocês como ele fica e não tá caindo ouvido diferente de alguns fones que cai talvez esse aqui não tá caindo comigo já testei outros que caiu e recomendo fone muito bacana pessoal aqui então fone tá provadíssimo curti bastante vou usar ele bastante ainda para ver sentir o som dele melhor e é isso pessoal se gostou se gostou se inscreva no canal deixa aquele like valeu fui